Fala família, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu tô falando baixo porque a minha namorada tá dormindo aqui em casa hoje. A gente foi no aniversário ontem de noite e eu acordei um pouco mais cedo do que ela e eu resolvi trollar a minha namorada. O que que eu tô pensando em fazer? A minha mãe cortou o cabelo ali no banheiro e eu vi ela cortando e aí na hora a ideia veio na minha cabeça. Eu peguei um tufinho de cabelo da minha mãe, tava caído no chão e é praticamente a mesma cor do cabelo da minha namorada. Olha aqui pra vocês verem, ó, é a mesma cor, tá vendo? Então eu tive a brilhante ideia de fingir pra minha namorada que eu vou cortar o cabelo dela. Eu vou chegar ali, eu vou pegar a tesoura, vou começar a fazer barulho da tesoura cortando mesmo. Só que eu não vou cortar o cabelo dela coisa nenhuma e quando ela acordar, ela vai acordar morrendo de susto achando que eu tô cortando o cabelo dela. E vai ver um tufo de cabelo desse e eu tenho certeza que ela vai ficar muito bolada. Eu conheço minha namorada, ela vai ficar muito brava, ela não vai gostar nada disso. Mas antes de começar essa trollagem, deixa um like aí pra mim, porque vai valer a pena. Alertando a todos vocês, não façam isso com ninguém, tá? Não façam porque isso não é legal, até porque eu nem tô fazendo de verdade, né? Eu tô trollando ela, mas mesmo assim não façam porque a pessoa não vai gostar nada disso. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve porque temos vídeo toda semana aqui pra vocês, demorou? Enfim, vamos começar essa trollagem logo. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que ela pense que eu tô realmente cortando o cabelo dela. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar um tufo de cabelo aqui, ó. Bem aqui, pertinho da cabeça dela, tá vendo? Vou deixar aqui, porque quando ela levantar e virar, ela vai ver o tufo de cabelo no travesseiro. E vai achar que é dela, ela vai ficar louca, porque ela vai ficar muito achando que é dela. Agora eu tenho só que pegar essa tesoura. E agora chegou a hora da trollagem. Gente, deixa o like, por favor, porque agora vai merecer. Eu tenho que chegar bem devagar. Ela mexeu, ela mexeu, ela mexeu. Gente, ela mexeu, calma. Vamos lá, vou mais uma vez. O que você fez? Eu cortei seu cabelo. Não, você tá brincando. Eu cortei seu cabelo, amor. Eu não tô achando graça. Amor, tava na hora de cortar também, né? Seu cabelo tá gigante. Você cortou isso tudo do meu cabelo? Não, eu cortei mais um pouquinho. Acho que caiu pra trás da cama. Você cortou dois dedos do meu cabelo, meu irmão. Você sabe como que eu sou. Amor, mas é porque tava grande seu cabelo. Onde que foi que você cortou? Ah, não sei. Agora vai dar diferença, vou ter que cortar o cabelo todo. Não, amor, não necessariamente. Eu sei lá, eu peguei o cabelo aí atrás, cortei com a tesoura. Eu não tô acreditando que você fez isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi daqui? Não sei. Vira de costas, deixa eu ver, deixa eu ver. Não quero. Não, deixa eu ver atrás. Não quero. Você viu o buracão que tá atrás? Calma, amor, calma, 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 calma. Não, eu não quero você ver. Deixa eu ver, deixa eu olhar atrás. Deixa eu ver, deixa eu ver atrás. Vira, 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 vira pra galera ver. Meu Deus, amor, tem um buracão atrás. Não, não quero. Não, você não pode ir no espelho ver, meu bem. Você não pode ser... Eu vou ir ver, deve estar todo cortado. Não, amor, calma, calma, calma. Você não pode ver agora no espelho. Olha ali o seu cabelo ali, ó. Não, olha o tanto que você cortou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, eu tava dormindo de boa, você faz isso. Amor, mas é porque tava grande o seu cabelo. Eu tô te ajudando, você não vai precisar nem ir no salão. Deixa eu cortar o resto? É, eu vou deixar. Eu posso cortar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Lógico que não. Amor, aqui, ó, vai dar diferença aqui atrás, ó. Nossa, que só. Olha a diferença que deu aqui atrás. Aonde que você cortou? Atrás, amor, você não vai conseguir enxergar. Deixa eu ver. Não, não foi também não. Deixa eu ver, deixa eu ver onde que foi. Meu Deus do céu, olha isso, amor. Meu Deus do céu. Amor, se você não deixar eu cortar o resto, vai ficar feio. Você tá brincando comigo, né? Amor, vai ficar... Mas é porque vai ficar com diferença, vai ficar diferente de quando tava antes. Eu não falei pra você cortar o meu cabelo, eu tava dormindo. Amor, mas foi brincadeira. Nossa, eu não tô acreditando. Eu tô brincando, meu amor. Isso aqui não é cabelo seu, não. É minha mãe que cortou ali no banheiro. Tá bom do meu. É minha mãe, ó. Minha mãe tem que curtir o seu cabelo também. Perguntar ela. Não. Eu vou perguntar se você tá cortado o meu cabelo. Amor, eu tô falando sério. Não foi seu cabelo, não. Pode ficar tranquila. Deixa eu ver. Não é seu esse cabelo, não. Mas é igual assim mesmo, ó. Dá pra enganar. Mas também se eu tivesse cortado um pedacinho desse cabelo, você ia ficar bolada? Lógico. Nem foi tão grande o pedaço? Eu vou perguntar ela ainda se foi. Minha mãe? Você é dela mesmo. É dela, amor. Você pode perguntar. Depois você vai lá no banheiro, você vai ver o tanto de cabelo que tá no chão. Ela tava cortando lá um pouquinho as pontas. Vem cá, meu amor. Eu tô brincando, vida. A gente nem dormiu em paz. Dá um beijinho. Brincando. Tá com você? Eu dormi de maquiagem, né? Pois é. Você dormiu de maquiagem. Mas é brincadeira, meu amor. Te amo muito, tá? Gente... Ai... Você tá muito pesada, não, amor? Gente, então se vocês gostaram, deixa o like aí, por favor, porque foi uma trollagem muito bem feita. Você realmente achou que era de verdade, né, amor? Achei a cor do meu cabelo. É a cor certa do seu cabelo, realmente. Mas eu não ia ter coragem de fazer isso. Ah, eu não duvido. Não, é porque eu não sei cortar e o negócio vai dar diferença. Enfim, se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Amor, peraí que tá muito pesada. E é isso. Um beijo. Amo vocês. E é isso.